4 verdades sobre o câncer de colo de útero Olá, eu sou o Dr. Camisinha. A minha luta é contra a AIDS e as DSTs. Vamos à resposta. Primeira verdade. Anualmente, 15 mil mulheres descobrem que estão com câncer de colo de útero no Brasil. Segunda verdade. É o terceiro tumor mais frequente nas mulheres, ficando atrás do câncer de mama e do colo retal. Terceira verdade. O câncer de colo de útero é a quarta causa de morte em mulheres por câncer no Brasil. Quarta e última verdade. O câncer de colo de útero mata 5 mil mulheres por ano no Brasil. Você gostou de saber disso? Inscreva-se no canal, curta, deixe um comentário, compartilhe este vídeo e não se esqueça, Antes do prazer, use a cabeça. Previna-se.